Bom, eu também fiz, né? Olha o Jack, tá na cor reta. Mano, argonica, eu tô aqui, cara. A corda não vai adiantar nada. Ele vai ter que vir pra cá. Não, vou ver o Jack. Ah! Ai, tira a câmera aqui. Bota na minha mão aqui, cara. Tira a câmera, tira a câmera. Vem aí, cara. Boa, Jack. Porra, só se vergonha. Meu cara, velho. Mano do céu, velho. Você nasceu de novo. Tá louco, mano? Você nasceu de novo. Os jacareles vão pelo movimento, né, mano? Qualquer coisa que bater na água, tipo, se eu caísse e tentasse nadar, eles iam vir atrás. Família. Vou até sentar aqui, cara, porque a coisa... Não vim de perder a árvore. Eu cheguei até a dar uma desanimada, mano. A gente deixou por último o vídeo da tirolesa. Só que o Jack viu a bruxa ali, cara. Pô, tu viu a bruxa, Jack? Sai fora, mano. Tu é louco. Ó, amassou o joelho. Eu vi, mano. Tá amassado. Vamos puxar a corda aqui. Olha aí. Tá doido, né? Vamos puxar a corda aqui, galera. Ah, tá de boa. Vamos puxar. Quem sabe fazer o nó cego? Nó loucura. Vem, vamos puxar ali. Pô, tu lembra aquele dia, Jack? Como é que nós fizemos? Amarramos naquela ali, né? E puxamos pra cá, pra baixo. Sim, naquela ali e puxamos, né? Família, graças a Deus é tudo certo. O Jack conseguiu sair dessa... Essa merda que enfiei ele, né? Nó americano que fala, né? E agora? Tu aprendeu alguma coisa com essas coisas que aconteceu? Eu dei uma prendida. Sério mesmo? Não é, mano, na loucura. Olha o Edson lá deitado vendo se consegue. Aham. Eu acho que também pode ser que o Jack tenha engagerado, não sei. Mas o problema é que a primeira vez não tem como olhar o Edson do jeito que ele tá lá. Fala, Edson. Assim ou não? Você quer arriscar passar? Vai. Assim vai de boa. Então faz, Eike. Você foi do pior... Ele foi do pior jeito. Ele foi do gatinho, né, mano? Eu iria com a ponta dos pés assim, né? Como assim, Edson? Porque assim vai? Igual eu fui até ali com as pontas dos pés assim. Ah, não. Você não ia aguentar. Ah, vai que não. Que tipo. Vai que não, né? Vai aguentar como? Eu conseguiria. Que tipo, caponta? Caponta dos pés. Igual eu andar nas cavernas lá. Ah, igual eu tô aqui agora. É igual assim, mano. Aqui vai. Sabe por quê? Quando chegar ali, ó, você vai ter que se apoiar. Ei, Edson, ali é mais caidinho assim, ó. É mais caidinho. Ah, a coluna é mais... Vamos lá puxar com a tirolesa, galera? Vamos descer uma vez? Quer se tentar, Edson? Deixa eu tentar, Alex, aqui. Não, velho. Aqui é de boa. Não sei lá onde ele falou. Dá pra ver a diferença ali, Edson, lá. Caído. Uma tentativa sem volta, hein? Ah, é mais inclinado. Aqui é de boa que você, assim, ó. Você sabe que você pode pisar aqui no chão ainda. E aí, não? O dono é mais ruim, é mais grandão, mais largo. Ó, olha o jeito. Não, assim não vai. Não, assim... Agora vai descendo, tá ligado? Assim parece que se pode. Porque daí lá vai dar... Não vai, não vai, mano. Não vai, mano. Tá ligado? Ó, ali vai cair, mano. Decaída. Aham, tá me interessando. Eu acho que o melhor jeito é... Você sofreu, mano. Ali no meio foi pior, mano. Que imprensou tudo, tá ligado? Nossa, Texas. Ó, eu acho que eu voltaria, mano. É que o teu joelho... O teu joelho era esse aqui na frente, cara. É, igualzinho você tá aí. E ele tá de calça também, né? Igualzinho? Sem calça, você tava no pelo... É, não, mas mesmo assim... Você sofreu, mano. Mesmo assim, mano. Velho, você sofreu. Tenta, Alex, ir assim, do jeito dele pra você ver. É ruim, mano? É ruim, né? Ó, até pra eu voltar é ruim, não é? Tenta eu voltar pra você ver. Ó. É que você... Sabe o que aconteceu contigo, Jack? Dava pra voltar. Só que, mano, você torrou as tuas energias ali. É. Sim. Você torrou as tuas energias ali, mano. Também de calça é uma coisa, né? Tipo assim e outra coisa. Eu fazia. Eu fazia. Eu dava uma descansada, mano. De qualquer jeito dava. O problema é que aqui, ó, eu consigo me mexer bem. O problema é lá. É. Psicológico a milhão, mano. Depois não ia ter que... Exatamente. É isso aí que eu pensei, ó. Eu pensei em descansar assim ali, tá ligado? Só que eu falei assim, ó. Se eu, tipo, descansar agora, é capaz eu, na posição que eu for voltar, não conseguir mais. Tá ligado? É perigoso, mano. Porque aqui é uma coisa. Aqui você sai, você cai no chão. Ali não. Mas eu acho que tem outras formas de ir, velho. Tipo assim, ó. Na lateralzinha. Mano, não vai. Eu vou, mano. Então vai. Eu vou só pra te provar que eu vou, falei cara. Então vai. Eu acho que não. Só me dá um pano, pra ele ir me botando aqui quem é pau. Ah, ah, onde é que foi no pelo? Vamos fazer a tirolesa, velho. Não, vou me machucar pra quê? Se eu posso me cuidar. Então pega o camiseta, mano. Chinelo, pode ser o chinelo. Melhor. Lembrando uma coisa. De noite eles são mais agressivos. Então, agora, ó. Olha, tem um p*** aqui, ó. Olha, não tem outro agora, velho. Presta um boné aí, né? Ô, Jack. Você foi no pior jeito, mano. Tinha que ir do jeito que eu tô aqui, dá pra ir tranquilo. Porque minhas pernas tá de boa, mano. É que assim, ó. Beleza. Aí, né. Você vai ver como chegar ali nos dois furinhos, ali, ó. Bem no meio. Aí o bagulho faz aqui, ó. Mano, mas tem uma aqui, ó. Mano, eu vou, velho. Aí você tem que ter o apoio nas costas. Qual que é teu apoio? Ah, eu vou, mano. Vocês me apoiam? Eu vou. Chester, você consegue, né? Eu consigo de boa, mano. Então consegue. Cada um sabe aqui, que faz as paradas, o que faz, né? Tá, aqui eu vou de boa. Só que deixa eu só... Deixa eu só treinar uma coisa aqui. Galera, já vamos fazer tirolesa, mas pera aí. Vem cá, Alex. Tira essa mochila daqui, aquela carvalha. Eu vou daqui ali só pra ele testar. Mano, não precisa. Não vou cair. Ô, John, que eu vou falar pra você, mano. Aí é diferente da realidade do meio, mano. Mano, mas olha o meu jeito aqui. Eu também achei que era. Olha o meu jeito. Tá de boa aqui, ó. Ó, bota o chinelo lá e vem, ó. Mas lá ele vai... Ô, John. Mano, mas... Ele só tem noção no bagulho. Esquece. Olha, olha. Daqui lá, olha. Ele só dá uma diminuidinha. Pode ser. Minim, pouca coisa. E eu não tô me emprestando com a parede. Olha só. Ó. Ó, mano. É. Olha o jeito que eu tô indo, ó. Não tem como eu cair aqui, mano. Ó. Então vai. Então vai. Você acha que eu não cair? Ó. Eu vou, mano? Será? Não tem como equilibrado que dava, hein? Porque teu corpo tá todo peso pra cá. Mano, vocês vêm do jeito que eu vou, eu não me machuco. A única parte que vai se falando é aqui, mas sim, levou um chinelo. O Jack não estudou o jeito, né? É mais certo pra ele. Se for do jeito pior. Eu fui do primeiro jeito que dava. Foi na loucura que você viu a bruxa. Vamos fazer a tirolesa ou vamos deixar pra próxima? Você que manda. Não. Você que manda. Não, você que manda. Faz um vídeo assim. A tirolesa. Eu ia passar só pra, porra, foi de boa. Entendeu? Eu acho que é melhor não é manter a insanidade sua. Ó o tom. Vamos fazer a tirolesa ou não? Vamos fazer a tirolesa. Vamos pra próxima. Tá chovendo bastante aqui, família. Tamo olhando todas as câmeras. Eu não sei se a tirolesa vale a pena fazer essas horas. O que vocês acham? Abandonar. Mano, eu garanto que eu passo. Eu já treinei, eu já treinei, só que qualquer coisa, mano, a gente... É perigoso. É que não sei, mano. Eu acho que uma tirolesa ia dar melhor aqui. Eu também acho. Só que o que você prefere, Jack? Você tem coragem na tirolesa? Tenho. Que boa. E você? Tem coragem? E você, Alex? Mano, depois daquilo livre... E você, Edson? Tá louco? E você, torto? Tem. Então, eu vou usar porque eu tô torto que aí. Vamos puxar ali a corda? Vamos puxar a corda. Família, a gente ia desistir da tirolesa, porém o Edson falou assim, o Edson é cagão. Aí falou que tá com um pressentimento ruim, Edson. Ele que já viu a... Na última vez que eu falei isso, eu quase morri de verdade. Sai daí, irmão. Tá toda hora chamando a atenção do Flanelinho, né? Bote o capacete pra ela, já é décima vez que eu falo. Não sei onde é que tá, meu. Ah, tá lá. Capacete, rapaz. É IPI. Ó, o Jack foi pra lá, mano. O Jack tá bem louco pra achar o dele hoje, né? Ó, doutor, se o Jack for, você vai? Mano, se não, eu tô liso pra caramba aquele bagulho. Mas você tem coragem? Eu tenho coragem. Vamos lá apoiar ele, Edson. Ô, Alex, tem que tirar o jacaré da lista. Tem o jacaré ali, ó, na reta. Não, na reta da corda tem que tirar, mano. Senão eles vão morder. Ó, vou te dizer, ó um exemplo. Eu vou lá falar com o Jack, pera aí. Ó, pera aí, ó um exemplo. Eu já vi, Edson, eu já vi. Eles vão morder. Não, eles não vão mais. Não se mexem mais, ó. Olha lá, ó. Imagina se você se mexesse. Tá as doido, nego. Olha lá, Edson. Tá aí, se mexe é mais ainda, viado. Olha lá, ó. Agora não dá pra ver. Mano do céu, tá até brilhando isso ainda. Olha ali, Edson. Tem que cuidar uma coisa, velho, que às vezes eles estão nos pés dos caras aqui. Agora ele sai pra fora. Olha ali, tem um ali, Edson, ó. E olha aqui, ó, na câmera agora, Edson. Olha lá, Edson. Olha aqui, ó. Olha o tanto de jacaré que tem ali, mano. Parece aquela infravermelha de jacaré. Aham, mano. Olha ali, ó. Precisa tudo embaixo da panela pra não ser molhada. Meu, olha lá atrás, Edson. Galera, tem mais de 100. Olha lá o zóio desse, que lindo. O Jack tá lá em cima já, hein. O Jack tá vindo já? Eu vou lá. Fiquem aí, galera. Fiquem aí, pô. Qualquer coisa, você já sabe. Vai atrás do Jack. Não deixa o cara sozinho. Vem lá, família. Eu, cachorro, vendo pra caramba aqui. Vem, pessoal. Minha câmera não tá conseguindo focar, mano. Olha lá o Jack lá, meu Deus. Foi. Vai, vai. Foi, soltei. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. O que? Meu Deus. Nossa senhora, viado. Meu Deus. Meu Deus, viado. Meu Deus do céu, velho. Ui, quase mordeu, velho. Meu Deus do céu, velho. Quase mordeu. Quase mordeu o Jack, velho. Mano, errou a bocada. O Jack, é Deus, velho. Carada. Ei, vamos parar. Sério. O Jack, como é que ele pegou? Eu vi ele fazendo assim a perna. Ele levantou assim da água pra pegar na perna dele. Ele levantou. Juro por Deus, mano. Eu vi. Ele pulou assim da água pra pegar na perna. Se tu abaixa a perna na água, ele tinha pegado. Puta merda. E eu sempre estico as pernas, né? Vamos ver nessa câmera GoPro. Você pegou? Eu não consegui pegar, mano. Eu vi, mano. Eu não consegui pegar. Essa câmera começou a desfocar. Só assim, ó, pra pegar a perna dele. Sai fora. É pior do que lá, mano. Agora fiquei tremendo. Olha lá os olhinhos dele. Ele errou a bo... Não, é que você não viu aqui. Sai de perto do rio, velho. É que você não viu aqui, ó. É que você não viu aqui, ó. Olha ali, ó. Meu Deus. Olha isso, velho. Tem muito. Ó, vamos parar. Vamos ver na GoPro. Vamos ver na GoPro como é que ficou aqui. Foi. Vai. Foi. Soltei. Soltou. Seja que Deus quiser. Seja que Deus quiser. Meu Deus. Nossa senhora, piado. Meu Deus do céu, velho. Ali, ó. Não deu pra ver. Não deu pra ver. Apareceu alguma coisinha. Não, mano. Muita chuva, galera. Nós estamos só... Não deu pra ver, mas... Não deu pra ver. Eu vi. Não. Não pegou daí, Jonathan? Vamos deixar pra frente. Não deu, mano. A câmera começou a desfocar e eu tentando pegar ângulo lá e do lado eu vi você descendo. Isso foi foda. Não, deu boa, mano. Descemos. Eu vi a bruxa, mano. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Eu desço. O Jack está louquinho embaixo da minha mão. A corda cedeu muito, cara. Tava dentro da água, cara. Ei, foi essa altura assim. Vamos pegar uma boba pra cunhar. Tem esse coragem? Cedeu muito a corda, mano. Tem esse coragem? Sou mais pesado que o Jack. Eu vou pegar na água. Mano, ele fez isso aqui, ó. Não fez aqui, ó. Fez. Vamos ver aqui no replay da nossa câmera. Meu Deus do céu, velho. Camila, seguinte, está chovendo. Meu Deus. A gente chegou à conclusão que o jacaré realmente deu um bote pra cima pra pegar. E é meio perigoso ficar aí na caída rodando, dar uma merda e à noite eles ficam bem agressivos. À noite eles ficam bem. Então vamos deixar os bisquetinhos aí. Na próxima a gente volta e faz um bagulho mais bem bolado. Tem muito, mano. Tem muito. Vamos mais aqui embaixo da porta pra não se molhar. Está chovendo demais aqui, amigo. A gente tem que tomar cuidado aqui pra ver se eles não estão vindo aqui, ó. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Dá uma calhada aqui também. Olha ali, galera. Olha. Olha o tanto aí, mano. Mano, olha pra lá, então, ó. Olha aqui na câmera, galera, o olho deles, ó. Pena que a câmera está meio que bugada, porque ela está molhada. Mano, tem jacaré. Que susto. Foi mal, galera. Desculpa. Meu Deus do céu, bicho. Não se f***, mano. Olha lá que olho bonito, mano. Ai, que susto. Achei que era jacaré. Ô, vem cá, Jack. Você não, ó, você está enxergando o olho deles brilhar? Eu acho que não enxerga. Agora, se você olhar na reta da câmera aqui, ó. Olha lá, olha lá. Na reta da câmera. Dá pra ver tudo na câmera, né? Caralho, né, velho? Tem bastante. Olha o tanto aqui, ó. Vem tudo pra cá, Diogo. Olha aqui. Tem que falar a parada e fazer graças, ó. O cara não sabe quando é um jacaré mesmo. Meu Deus do céu. Família, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, acompanha os próximos vídeos que a gente não vai parar por aqui. A gente vai num outro rolê agora. Tem muita coisa pra acontecer aí, fechou? Só coisa boa, né? Coisa ruim não. Primeiro link na descrição, tá rolando o meu sorteio. Participa lá, família. Não vai perder a cobra. No valor de 5 reais pra você concorrer à Brabinha, família. No valor de 10 mil reais, mano. Baita prêmio pra você aí. Tem que acreditar. Por que que eu comecei sorteando a Brabinha? Quer a Brabinha, família? Você que quer um canal? Ou você que já tem canal? Meu Deus do céu, Jack. Dê tua mão aí, seu animal. Sai daí, Jack. O Jack tá louquinho hoje, né, mano? Vou encerrar o vídeo aqui, senão o Jack não vai parar, mano. Um abração. Eu sei o que eu tenho um botão, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.